Deus de fogo, Deus de fogo, que abriu o mar vermelho Deus de fogo, Deus de fogo, que não deixa ninguém tocar o fio do teu cabelo Deus de fogo, Deus de fogo, que te chama pelo nome Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência passa fome Divisa de fogo, varão de guerra, ele cresceu na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra, ele chegou na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra, ele chegou na terra, ele chegou pra guerrear Foi do quartel general de Jeová Você tem que aprender, você tem que adorar, uma bola de bomba que descerá E se você tem olhos ungidos, você vai contemplar Mas desceu um varão, esplandecente lá da glória Glorificado, esse é o Deus que dá vitória Olho de fogo, sapato de fogo, olho que é novo Mas desceu Miguel, a canjo de terra lá do céu Divisa de fogo, varão de guerra Ele morceu na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu a verga, ele chegou pra guerrear A mesa abriu uma vermelha pra caçar o fogo seu Não posso me esquecer do profeta Eliseu Ele assorou e fogo desceu Na carruagem de fogo, arrebatado, perdeceu Mas desceu um varão, esplandecente lá da glória Glorificado, esse é o Deus que dá vitória Olho de fogo, sapato de fogo, olho que é novo Mas desceu Miguel, a canjo de terra lá do céu Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu a verga, ele chegou pra guerrear Olha o fogo, olha o poder Adorar o nome do Senhor Manda fogo, Senhor Manda fogo, manda fogo Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na pega, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na pega, ele chegou pra guerrear É isso aí, meu irmão Jesus perdoa Mas o arcanjo Miguel não O arcanjo Miguel mata Bate palme da glória